A CIDADE NO BRASIL 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 Com isso, o homem desenvolveu as escritas, as leis, sempre às margens do rio. O rio Índio na China, na Índia, o rio Amarelo na China, lá no Rio e no Japão. Então, é tido na humanidade como uma revolução abrícola, isso trouxe desenvolvimento comunitário. As pessoas puderam se desenvolver e criar animais. Eu chamo isso de humanização da natureza. O homem domesticou as plantas. O que é domesticar a planta? A planta existia já no estado selvagem. Ao querer uma espírita de milho maior, uma mandioca que nos fosse venenosa, ele foi selecionando as plantas. Então, esse processo de domesticação aconteceu também com os animais. Qual foi o animal, o primeiro animal sendo domesticado que eu morri? Melhor amigo dele. O cão. Provavelmente, pensa em um ovo. Alguém que caçou um ovo, trouxe o fijotinho para casa. Então, é isso. Quantos milhares de anos se passaram? Então, é muito interessante, então, com essa relação da água com o ambiente com a humanidade. Eu costumo tratar isso na dimensão temporal, falar desse assunto numa escala global, nacional, estadual e local. É verdade, tem quatro mil slides sobre esses assuntos aqui. E é muito legal falar sobre isso tudo. A gente está vendo uma parada no tempo, olha só. Mano Zé, o velho cristão. Qual era a relação do homem com a água? Eles já traziam água de 80 quilômetros de distância. Ela criava um eduto, uma ápia. Imagina que ordem de arquitetura e de engenharia. Água linha da parte mais alta, né? Por gravidade até a Roma. Com a cidade com um milhão de habitantes. Tinha banho escuro e salva. Mas também nessa época tinha cachumba, bóssio, resfriado, binomundinha, malária. Com a urbanização, essas doenças já surgiam e hipócritas. O pai da medicina nessa época criou o termo epidemia. Nós estamos fazendo com uma pandemia. E olha só desde quando que o homem já tem essa relação com a doença. Então nós estamos falando de água de importidade e qualidade. Ali em cima é hábitos de engenharia individual, né? Número 1, número 2, etc. Embaixo são os coletores troco. Imagina só. São grandes, brutos. É para exportar os gotos. É a primeira obra de saneamento. Tirar os gotos do pé das pessoas. Essas obras de engenharia, elas existem até hoje. Na Idade Média, né pessoal? Olha que coincidência, né? Tira a comida das trevas. A peste bubônica matou 25 milhões de pessoas. Imaginem só. Quem se importava com a bactéria da pulga do rato? Peste bubônica, né? E aí, estudando isso, a gente vê que como que aconteceu isso? Com a urbanização. O homem vivia no campo, né? Foi com os animais. E quando ele veio para a cidade, ele trouxe o jegue, o pato, o gato, o cachorro. E os dejetos desses animais levam ao viver com o corpo, ele devorado com a gripe. A influência. Hoje tem gripe suína. Então, é de longa data já, essas doenças de ventilação líquica, né? E impacto na saúde e no meio ambiente. Mas tem a parte positiva também, né? O vapor da água foi a energia que moveu a revolução industrial. Então, a locomotiva ali é um grande tubo de água aquecida com vapor, né? Aí você teve transporte, comunicação. Isso aconteceu em cidades como Manchester, na Inglaterra, Chicago, nos Estados Unidos, né? Então, isso trouxe um desenvolvimento. A humanidade tem duas grandes revoluções. A gripe e a gripe, graças às ruas. E no Brasil? Nessa época, não sei se passei. Nessa época, no Brasil, no mundo, epidemias de cólera ocorreram simultaneamente. Na Índia, em Paris, em Londres, Memphis, Hamburgo e em São Paulo. Eu fui coordenador do programa de combate à cólera no Assaverso, em 98. Na década de 90, a colega estava presente aqui. Uma pessoa com cólera elimina 40 litros de água pelos orifícios. Ela murcha em dois dias. Então, o John Snow, em Londres, demonstrou que a água poluída transmitia a bactéria da cólera, né? E em São Paulo, também no Brasil, aliás, o médico Oswaldo Cruz, diretor da São Paulo Pública, lançou um plano para conter a peça bubônica, originária dos ratos, a febre amarela e varíola, né? Então, era uma campanha para conter os ratos e mosquitos. E, nessa época, teve que ter vacinação em massa para controle dos setores. E chamar a polícia. Imagina a revolta sanitária. Chamar a polícia para poder vacinar as pessoas. Passaram-se quantos anos e as pessoas não têm nenhuma consciência sanitária. O pessoal esquece. Então, a importância, né, da educação sanitária e sanitária, dessa história toda, para a gente... Não, repetindo bem os erros. Então, tudo bem os outros, né? Pessoal, atualmente, no mundo, mais de 20 mil crianças morrem por dia por falta de saneamento. 20 mil crianças por dia. E alguém deve estar falando, peraí, calma, mas não sai da telinha. Não sai da globo. E uma pessoa que morre todo dia, um caminhão que tonta, um caminhão que cai, sai da telinha. 20 mil crianças morrem por dia. De, ó, tá errado. Eu não sei disso. Só você que sabe disso, cara. Você chega aqui falando isso? Pessoal, tudo que a gente fala na aula tem um fundamento científico. Tem a fonte ali, ó. Organização Mundial da Saúde. O José Galizia Dudizzi, professor e doutor da USP. Tá no livro, o ar enfrentando a escassez. 20 mil crianças morrem por dia por falta de água potável. Calma que eu explico por que ele não sai da televisão. Porque são negros e amarelos? Não quero acreditar que seja por isso. Por que que não sai da televisão? Não é? Então isso impacta, pessoal. Isso é triste, sabe? Então, solução para isso. Água potável, coleta de resíduos. Coleta de resíduos, de esgoto de resíduos. É o objeto do saneamento. Aqui a complexidade toda, né? Porque tem uma escala no tempo. Em 1850 surgiu a poluição frecal. Poluição orgânica. Poluição por metal. Radiatividade. Eutrofização. Poluição por nitrato. Quer dizer, cada vez mais a ciência vai descobrindo o impacto do desenvolvimento não sustentável. Café no meio ambiente. Impacta a saúde pública. A água da zona sul aqui tem disruptores endócrinos. Baixa, baixa de fertilidade masculina. Não quero assustar muito vocês, pessoal. Mas eu falo isso nas minhas palestras, que eu não bebo água nessa mesa. Aqui a da zona sul não bebo. Não quero companhia que nem bebo. Mas a gente tem quatro litros de esgoto para um de água. O criptosporídeo passa pelo tratamento convencional. Ele mata o idoso e a criança. O cisco, o ovinho, passa pelo filtro. Não adianta acertar o filtro em casa. A gente está falando de substâncias em parte por milhão. Miligramas. Ferro não é vermelho? É miligramas por litro. O arco-apóxico, que dá no alimento, tem na água. É, em parte por milhão. Microgramas por litro. Então, a poluição está cada vez em uma ordem de grandeza, cada vez menor. Qual que é a solução? É não ter uso e ocupação do solo incompatível com a poluição de água. É a conscientização. É isso que o Casteiro eu tenho com a empresa. Eu tornei uma empresa de saneamento básico, uma empresa de saneamento ambiental, para trabalhar no meio ambiente, na prevenção. Então, a frase do Chico, que fala assim, o ambiente mais limpo é aquele, não é aquele que mais se barra e mais se limpa, é aquele que menos se suja. É o Chico, é demais mesmo, não? Entendeu? É o ambiente mais limpo, não é aquele que mais se barra e mais se limpa, é aquele que menos se suja. E as nossas carapilhas, os nossos policiais, não tem que ter isso do outro, não tem que ter indústria, não tem que fazer aeroporto lá em cada florencial. Então, usos múltiplos da água. O uso principal da água é o do acesso público. Tem conflitos por esse uso, não é? Por ordem da Política Nacional de Regustros Hídricos, que estabelece o uso. Então, numa crise hídrica, era água para a indústria, não é água para as pessoas? Então, nós passamos por uma crise da água, por conflitos, não é? E tem outros usos para a hidroeletricidade, induz, a recriação, transporte, a escultura, etc. Então, uso racional da água, proteção dos mananciais e a descomissão hídrica, o que a gente tem que propagar. A água é importante nos alimentos, vejam só, a quantidade de água aqui, o leite, 90% do leite é chamado de água, na verdade, antes de 86, quer dizer, é muito importante na constituição dos alimentos. Eu queria falar para você da água invisível, água que a gente não vê. O que é isso? A água virtual é o volume de água necessário para a produção de bens, de consumo e serviços. Para produzir um quilo de carne, gastam-se 17 mil litros de água. O bezerrinho de água é desde pequenininho. É o ciclo de vida do produto, chama pegada hídrica. Toda a água gasta para você produzir um litro de cerveja, você gasta 5 litros de água para produzir um litro de cerveja. Não é? Manteiga. Olha a sua quantidade. Então, o Brasil está exportando água. O Brasil, quando exporta a laranja, quando exporta a carne, está exportando água. a China, se tivesse água, não precisava comprar carne e soja no Brasil. Então, olhem o valor da água. Aqui, ainda falando sobre a pegada hídrica, um carro, para fazer um carro, são necessários 144 mil litros. Gente, se cada pessoa do planeta tivesse uma casa ou um carro, hoje, em 15 dias, ela caiu na água do mundo. Quem é que não vai querer ter uma casa ou um carro? Todos nós aqui, eu trabalhei a rede inteira, passei na faculdade, eu quero um carro. Eu falo para os meus alunos, olha, eu tive o meu carro, você não vai ter direito, porque há para madeira e minério, são finitos. O economista administra a casa, o ecologista instituta a casa, o ecologista não conversa com o economista, o economista só fala em pique, só fala em desenvolvimento não sustentável. Nós somos castelos, cinco planetas já. Então, mudanças climáticas, é os excessos de água, os extremos climáticos, aliás, é o excesso e a falta de água. A gente viu que isso na Europa, agora a gente está passando pelo verão lá, com os extremos da mudança climática. Então, o que está acontecendo lá de secas, é de queimadas, e quando o clima está esquentando, evapora muita água quando chove, chove demais. Vocês viram lá, as monções lá na Índia, o pessoal, o que aconteceu aqui no Nordeste, o que aconteceu aqui em Petrópolis. então, em quantidade, as águas que chegam aqui no estado de São Paulo, vem lá da Amazônia, na República da Vila, crise hídrica na região do Sul-Beste, porque eles estão lá na Amazônia. As águas subterrâneas, 70% do estado de São Paulo é formado, é, 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 acessível por água subterrânea, 70% dos municípios. Água subterrânea, ela entra no solo, lá no Cerrado, a gente trocou o Cerrado por soja, o bioma Cerrado foi trocado por soja, daí tem crise hídrica, a gente já não soubesse por quê, porque a água não está sendo treinada, não entra no solo lá, e contaminada com nitrato, o superadupamento da agricultura. Então, pessoal, o desenvolvimento tem que ser sustentável, porque em quantidade e qualidade, a água vai ser afetada, né? Aqui a gente prova como que é o processo dos vigiladores, né? É simples, ó, a floresta causa uma evapotranspiração que suga a brisa marinha, a superfície laminar da floresta é maior relativamente com a superfície laminar do oceano. Então, evapora bastante água, mas a água chega até aqui, a região do Capitano, né? O que acontece aqui? É, a qualidade da água no estado de São Paulo, vocês estão vendo ali, é altamente vulnerável a pressão antrópica. É gente demais, né, pessoal? 22 milhões de pessoas na mesma bacia hidrográfica. Isso não existe, né? No Rio Hudson e na Mallorque, no centro de Paris, no Rio Burr, na Alemanha, 20 milhões de pessoas numa mesma bacia, a 700 metros de altura, o rio está 22 quilômetros, ele tem pouca água para diluição. Então, vamos falar um pouquinho da água no plano espiritual. água no mundo espiritual tem outra densidade, é mais leve, mais pura, mais refluídica. A gente vai ver como referência, então, o livro No Nosso Lar, tá? Estou passando rápido isso aqui, tá? É, essa cidade do mundo espiritual, né, foi fundada por portugueses desencarnados no Brasil, no século 16, No Nosso Lar. A água no Nosso Lar, é alimento e revêntico, são citações do André Luiz, preparada pela espiritualidade superior, com elementos solares, elétricos e magnéticos. A água adquire propriedades que a ciência desconhece ali. e Lízias, que é o nome daquele rapaz, né, apresentou o Nosso Lar a André Luiz. E ele disse, os recursos hídricos do Nosso Lar, são administrados pelo ministério mais elevado e importante, dada a relevância e a importância da água. Vejam só. E tem outras citações que eu comprei, né, o André Luiz disse, serviram-me caldo reconfortante, inserido de água muito fresca, que lhe pareceu portadora de fluídos divinos. Não saberia dizer que espécie de soca naquela, se a alimentação sedativa ao remédio salutar, novas energias amparavam a minha alma, profundas como somens vibravam em um espírito. Aí, ele apresentou o posse das águas do Padre André Luiz. E ele citou essa frase, né, entre margens bordadas e grama viçosa, toda esmalatada, gasolina e as flores deslizaram um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada, matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Montando o meu deslizamento, Dizes explicou, estamos no bosque das águas. Temos aqui uma das mais belas regiões do nosso bar. Trata-se de locais predilectos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade, para as experiências da terra. O rio Azul e o grande reservatório de água da colônia. Posteriormente, as águas reúnem-se e os serviços de regeneração e voltam a construir o rio que procede ao curso normal, um grande oceano de substâncias invisíveis para a terra. Virá atento, contudo, em que confiará nossos serviços, encaricendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus oradores. A água no mundo, meu amigo, não somente encarreia os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será no círculo com as mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente no veículo a providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Aqui nesse texto, pessoal, olha que interessante. Em certa ocasião, serviços de alimentação emocional foram reduzidos à inalação de princípios vitais de atmosfera e água misturada a elementos solares elétricos e magnéticos. Eu vou tentar explicar. As pessoas, quando chegam em nosso lar, chegam muito apegadas ainda a proteínas e carboidratos e bebidas excitantes, que existem lá no plano espiritual, disponíveis em um monte de estado da matéria. Vejam só. E aí, havia um embate lá no nosso lar, porque teve uma autoridade, com orientação no plano maior, que proibiu essa alimentação desse agrado. Vocês vão se alimentar agora só de princípios vitais de atmosfera e água misturada a elementos solares elétricos e magnéticos. Ali parece que o povo, tem gente que fica até doente, a deprimência da mulher que a pessoa fica doente. E por 30 anos, o governador conduziu reuniões, porque teve maior embate. Uma arma achava, não, o pessoal vai ficar doente. Eles não podem, eles dependem muito, eles acabaram de vindo. Criam em canha, com cerveja, agora vai ser alimentada de água. Isso durou 30 anos. O Ministério do Auxílio ficou super notado de enfermos. E o fato que provocou cisões, abaixou a vibração lá em nosso mar, olha que interessante. E isso provocou o assalto das multidões obscuras no umbral, que tentaram invadir a cidade. Olha só. Porque teve embate dos próprios ministros lá. Corpo da alimentação ou não corta? Os dois defenderam que aconteçam posição. O Ministério da União Divina, depois de ouvir o mais alto conselho, mandou fechar o Ministério da Comunicação, advertiu o Ministério do Esclarecimento, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores, e pela primeira vez mandou ligar as baterias elétricas que protegiam a cidade de nosso lar. Olha que interessante. Ao final tudo deu certo, né? Ao final, com o tempo, todos reconheceram que a medida do combinador representa elevado alcance, reduzir a sua expressão física, e surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade em nosso lar. Então, pessoal, ninguém precisa ser vegano, mas não diminuir, eu mesmo tento fazer isso, né? Tomar mais água, certo? Se preparando já. Comer menos carne, né? Mais fruta. Água fritificada é a água modificada em relação de espíritos desencarnados ou encarnados, utilizada em processo de cura de enfermidades físicas ou espirituais. A fluidificação pode ser magnética, espiritual, feita também por uma pessoa encarnada, ou se encarnar apenas pelos dois, dependendo do tratamento. E o rio azul tem seu prajeto antes de tomar início. Combiando da expressão, a alma percorre normalmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluência de conhecimentos, aqui e ali evolua-se na expressão, que purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Em verdade, em verdade te digo que, se o homem não renascer da água e do espírito, não poderá entrar no reino de Deus, Jesus Cristo. Isso aí, muito obrigado. Amém. 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 E mais lúcidos amanhã do que somos hoje. Seja conosco, mestre. Hoje, agora e sempre. Hoje, agora e sempre.